Filma aí, Bel, ela tá dando um suspiro. Olha o que fez, olha que cachorro aqui de casa, botado de veneno. Já morreu já, Cláudio. Ei! Bel? Já morreu já. Só parou o negócio, já caiu de verde. É só é de cortar coração, rapaz. A pessoa faz um negócio desse aqui, olha, desgrava, morreu. Tá acabando o movimento. É uma pressão de ser ruim. Aqui é lugar de gente desgraçada, aqui é lugar de gente desgraçada. É ruim. É ruim, mas a gente tem uma respiração. Já pensou que tem coragem. Bom dia. Já pensou que tem coragem de dar veneno ao animal, pra ficar nessa situação. É de fazer penidade, corta coração. A bichinha, pra onde vai ela ir atrás? Se não achar eu, ela fica caçando em tudo quanto é lugar no bingo. Aí acho que comeu alguma coisa de veneno outro. Porque aqui é assim, ela tá com mais de três meses, que acontece. Dos animais que tá morrendo de um a um, aos pouquinhos, ó. Se acabando tudo, só no veneno. É de cortar coração. A pessoa tá vendo um bicho desse. É a pessoa que não tem coração. Não é ser humano não, é um bicho. É a pessoa que tá vendo um bicho. Tchau.